Eita patinho Joga com a garota aqui meu filho Tá, seja aqui Falar um negócio Botada Patinho Parece que já tem roçara aqui Tá roçando aqui hoje Melhor mal que ia Ele vai aguentar aí Buraco Azaveia Aproveita isso Cansado Fera Aí É 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 nova aí, ensinando aqui terminando de fazer os cachorros cozinha tá em rumo mas aqui é buraco já, ficar em buraco olha o jeito cachorro é tupi agora aqui, botar a tatuzeira só amanhã, encontrou só um aquário, dois já tá bom já por hoje descer pra casa, dormir um som tranquilo tá bom